Salve família, salve tripulantes, Mário Nogueira para mais um vídeo aqui para vocês. E hoje vamos falar um pouquinho sobre exames médicos. Sim, galera, como são os exames médicos para embarcar, o que você precisa, o que vão te pedir. Bora lá que eu vou começar, mas antes não deixe de se inscrever, curtir e comentar aqui embaixo. Bora lá. Então, para começar, galera, vocês... Primeira coisa, vocês têm que ter em mente que o que eu vou falar aqui é a minha experiência, foi por onde as empresas que eu passei e que me pediram. Pode variar, sim, de empresa para empresa, depende da sua posição, seu departamento a bordo. Então, a minha experiência que eu vou falar aqui agora é disso, tá bom? Vamos começar. Vamos lá. Número 1, ok? Você não vai fazer nenhum exame até que tenha certeza que vai embarcar. Até eles te mandarem o contrato, a data de embarque, tá? Ninguém é o que vai gastar, tá? Para começar. Se a gente pedir para você fazer esses exames sem ter a certeza que vai embarcar, gente, foge que esse lado abino. Não faça, não gaste seu dinheiro. Só faça os exames quando a sua agência pedir, mandar todos os documentos, encaminhar todos os pedidos para você. Nesses pedidos de documentação, enfim, vai ter ali o link para você fazer os exames. Isso vai partir da sua agência. Galera, o seu primeiro contrato, inclusive os próximos, mas assim, principalmente o seu primeiro contrato, você não vai falar diretamente com a empresa de Cruzeiro. Você vai falar com a sua agenciadora. Por exemplo, aqui no Brasil, a minha agenciadora era a Infinity Brasil, ok? Mas, hoje, como eu estou em outra empresa, a minha agenciadora é uma agenciadora da Argentina, tá? Então, a minha agente é uma agente da Argentina. Qualquer coisa que quando eu for embarcar, eles que vão entrar em contato comigo, beleza? Beleza, beleza. Então, tem uma hierarquia para ser seguida. Quando eles te mandarem toda a documentação, o pedido, eles vão te mandar assim, ah, você tem que agendar os seus exames. Ok, como que funciona esse agendamento? Que eu saiba, pode ter mudado, mas existem duas empresas aqui no Brasil que são responsáveis por fazer isso e tem autorização para fazer esse tipo de exame, tanto para tripulante de navio, quanto para tripulante de avião, tá? Então, não adianta você sair correndo e pegar a lista de exames que tem que fazer e ir direto no seu plano de saúde. Não, não é assim que funciona. Sabe aqueles quando você consegue um emprego e tem os exames adminicionais? É isso que a empresa vai fazer. Algumas empresas exigem algumas coisas mais específicas, outras nem tanto. Por exemplo, ah, você vai trabalhar na cozinha, então eles vão provavelmente pedir aquele que se chama cultura de fezes para ver se você não tem algum bichinho ali que possa passar, entendeu? Eles vão te mandar ali um link, tudo por e-mail, tá, gente? Sempre por e-mail. Entre em contato com a empresa tal ou empresa tal. Geralmente, ou é a Semplematic, eu acho que eu estou falando certo, ou a Premedicare, Premedicare, enfim, eu vou colocar o nome aqui, duas vezes, tá aqui, beleza, ok. Você vai entrar em contato com eles e vai marcar. Eles vão te perguntar qual que é a empresa, você vai colocar ali a empresa e quando que é a sua data de embarque. E daí você vai conseguir marcar esses exames, ok. Onde faço esses exames? Galera, infelizmente em cidades grandes, ok? Os meus exames eu já fiz em Curitiba e em São Paulo. Geralmente é em capital, você pode fazer no Rio, Recife, Fortaleza, sei lá. Em toda a capital aí de algum estado. Por quê? Não sei exatamente qual o motivo dessas empresas apenas ter autorização. Mas, por exemplo, como é exigido o exame antidoping? Tem que ter todo um negócio pra você poder fazer esse exame, você faz lá na hora e tal. Quando você vai, tipo, fazer xixi no copinho, a porta fica entreaberta, porque eles podem falar que você pode usar um xixi de outra pessoa, enfim, várias coisas. Então, são essas empresas autorizadas. Pagamento. Gente, o exame, se você não precisa gastar, claro, com passagem pra ir pro local e tal, você vai gastar aí de 800 a 1.200 reais. Sim, gente, é dinheiro. Lembra que eu já te falei pra vocês em vídeos anteriores que pra você embarcar, você vai gastar um dinheirinho pesado. É, tipo, você gasta uns 5 mil reais. Então, geralmente, o primeiro salário é só pra pagar esses custos. Principalmente se você for de uma cidade interior. Tipo, eu, Foz do Iguaçu, tenho que me deslocar até São Paulo, Curitiba, enfim. Então, você tem um gasto bem grande. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau. Tchau, Tchau.